Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados do Grupo Mateus referentes a 31.12.2023, 4T23, resultados completos. Vamos ver aí como foi a performance da empresa então. Vamos começar pela base anual comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral 4T23 contra o 3T23, os 12 meses de janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores e a DRE resumida. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 24,4% de 6 bi para 7 bi, 541 mi, um avanço de 1 bi, 476 mi. Lucro bruto subiu 27,8%, lucro operacional cresceu 28,7%, EBITDA subiu 35,4% e o lucro subiu 25,3% de 3,4%. 307.279 para 384.890, um avanço de 77.611. A margem bruta subiu 0,6% margem operacional cresceu 0,24pp, margem EBITDA subiu 0,66pp e a margem líquida cresceu 0,04pp de 5,07% para 5,10%. Números bons aqui na base anual. Na base trimestral 3T23 para o 4T23, a receita subiu 8,7% de 6 bi, 934 mi para 7 bi, 541 mi, um ganho de 606 mi, 376 mi. Lucro bruto subiu 8,1%, lucro operacional cresceu 30,9%, EBITDA subiu 18,4% e o lucro subiu 24,4% de 309.403 para 384.890, um ganho de 75.487. A margem bruta recuou 0,14pp, margem operacional subiu 1,22pp, margem EBITDA subiu 0,65pp e a margem líquida subiu 0,64pp de 4,46% para 5,10%. Números bons também aqui na base trimestral. Vamos ver aqui os 12 meses agora, janeiro a dezembro 2022 para 2023. A receita subiu 23% de 21 bi, 768 mi para 26 bi, 773 mi, um ganho de 5 bi. Lucro bruto subiu 21,1%, lucro operacional cresceu 23,2%, EBITDA subiu 20,2% e o lucro do período subiu 16% de 1,052 bi para 1,220 mi, um ganho de 168.437. Margem bruta recuou 0,33 ponto percentual, margem operacional subiu um pouquinho 0,01 ponto percentual, margem EBITDA recuou 0,18 ponto percentual e a margem líquida caiu 0,27 ponto percentual de 4,83% para 4,56%. Números muito bons aqui, apesar de algumas variações aqui nas margens, números muito bons, uma margem muito boa aí para o segmento também. Vamos ver aqui alguns indicadores para ver se a ação está com valor interessante. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 0,55. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 8,10. PL, últimos 12 meses, R$ 14,66. Um PL um pouquinho elevado, ok? Eu acho mais interessante aí para os padrões atuais da economia, um PL abaixo de 10 estaria mais interessante. Então, com base no PL aqui, um pouquinho elevado, a ação pode estar um pouquinho cara com base no PL. Porém, o PSR aqui está muito bom, 0,67, um PSR abaixo de 1, é um PSR muito bom. PVP, 2,06. Valor patrimonial por ação, R$ 3,93, ou seja, estamos pagando R$ 8,10 por uma ação que vale R$ 3,93, de acordo com o valor patrimonial por ação. Múltiplo aqui, PVP, 2,06 ou 106,4% a mais. Retorno sobre o patrimônio líquido, ok, 14,1%. Acima de 15 aí, mais interessante, porém está bem perto de 15 aí, um retorno bom. Patrimônio líquido, 3T23. Para o 4T23, passou de R$ 8,287.000 para R$ 8,672.000. Capital social realizado, 3T23. Para o 4T23, passou de R$ 4,777.000 para R$ 8,013. Número de ações permanece o mesmo, valor de mercado R$ 17,895.000, dividendo 0% nos últimos 12 meses. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 128,411. Alavancagem está boa aqui. Dívida líquida pelo EBITDA, últimos 12 meses, está em 0,2%. Alavancagem baixa e pelo patrimônio líquido também está baixa, 5,6%. Dívida líquida de R$ 489.364.000, com o patrimônio líquido de R$ 8,672.000. Tudo certo aqui com a alavancagem. Vamos ver a DRE resumida então. De 2022 para 2023, a receita subiu 23%. Conforme observamos, os custos subiram 23,5% de menos R$ 16,969.000 para menos R$ 20,960.000. Um aumento de menos R$ 3,991.000. Com isso, o lucro bruto subiu 21,1% de R$ 4,799.000 para R$ 5,812.000. Um ganho de R$ 1.000.000. Despesas e vendas gerais administrativas subiram 21,6%. Outras despesas ou receitas operacionais passaram de R$ 177.475.000 para R$ 259.838.000. Um ganho de R$ 82.362.000 ou 46,4% a mais. O lucro operacional subiu 23,2% de R$ 1.365.000 para R$ 1.682.000. Um ganho de R$ 317.327.000. Resultado financeiro líquido aumentou 46,3% a despesas financeiras de menos R$ 276.969.000 para menos R$ 405.323.000. Um aumento de menos R$ 128.353.000. Resultado antes dos tributos subiu 17,4% de R$ 1.088.000 para R$ 1.277.000. Um aumento de R$ 188.974.000. Adicionando imposto de renda e contribuição social fechou 2022 com lucro de R$ 1.064.000 para R$ 1.234.000. Aqui em 2023, um ganho de 16% ou R$ 169.843.000. E em 2022, atribuído aos sócios controladores de R$ 1.052.000 para R$ 1.220.000. Um ganho de R$ 168.437.000 ou 16% a mais. Números muito bons aí, bem positivos. Vamos ver aqui então a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 6,89. Com base na última cotação aqui R$ 8,10. Um ganho de R$ 1,21 ou 17,6% a mais. Um ano antes elas valiam R$ 5,70. Com base na cotação R$ 8,10. Equivale a um ganho de R$ 2,40 ou 42,1% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 6,07 e fecharam o ano valendo R$ 7,18. Um ganho de R$ 1,11 ou 18,3% a mais. Então aqui é importante observar que as ações acumulam alta de 42,1% de um ano para cá. E a receita subiu 23%. O lucro subiu, o lucro bruto aqui subiu 21,1%. Lucro operacional subiu 23,2%. Resultado antes dos tributos 17,4%. E o lucro do período 16%, ok? Então estamos vendo que de um ano para cá as ações acumulam alta bem mais expressiva. 42,1% ali. Vamos ver o gráfico aqui. Lá no comecinho 2023 aqui, dia 2 de janeiro, R$ 6,07. Deram uma animadinha aqui em janeiro e passaram a corrigir. Temores, economia global, bancos quebrando os Estados Unidos, taxa de juros. E aqui subiu bastante antecipando a queda da Selic. Conseguiu galopar aqui uma alta bem expressiva. Passou a corrigir aqui a partir do mês 8. Novamente mais temores, economia global. E aqui o rally de final de ano. E ela vem se mantendo aí nas alturas agora. Falta um pouco ainda para chegar lá onde ela estreou aqui na bolsa. Ainda falta um pouco para bater os R$ 9,00 lá. Mas está bem perto aí. Vamos ver se continuar crescendo aí receita e lucro. Ela pode chegar lá com pele sustentável, né? Não pode subir aí também de forma desenfraiada sem acompanhar o crescimento aí dos lucros e da receita. Vamos ver então como foi a passagem aí neste período. Vamos ver os números aqui do 4T. 22 para 1T. 23, a receita caiu 3,2% e o lucro caiu 23%. Natural, porque no final do ano aí 4T, final de ano, festas. Todo mundo gasta mais e come mais, né? Então passou de R$ 6,064 para R$ 5,867,000. E o lucro de R$ 307,279 para R$ 236,719. Margem muito boa, 4% aqui. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 9,6% e o lucro subiu 22,4%. Receita de R$ 5,867,000 para R$ 6,429,000. E o lucro de R$ 236,719 para R$ 289,844. 2T23 para o 3T23, a receita subiu 7,9% de R$ 6,429,000 para R$ 6,934,000. E o lucro subiu 6,7% de R$ 289,844 para R$ 309,403. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23. Aqui no gráfico vemos tendência de alta de receita. Muito bom. Vamos ver aqui por semestres também. Sempre importante observar semestres. Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 17,7% de R$ 12,297,000 para R$ 14,476,000. E o lucro de R$ 526,563 para R$ 694,293, uma alta de 31,9%. 2S2022 para 2S2023, a receita passou de R$ 11,987,000 para R$ 14,476,000. E o lucro de R$ 594,531 para R$ 694,293. Muito bom. Do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de R$ 9,780,000 para R$ 12,297,000. E o lucro de R$ 457,888 para R$ 526,563, aqui também receita aí, muito boa, subindo, expandindo. O lucro também, excelente. Vamos ver aqui então os 12 meses agora, 2021, 22 e 23. De 2021 para 2022, a receita subiu 37,1% de R$ 15,876,000 para R$ 21,768,000. E o lucro subiu 38,7% de R$ 758,931 para R$ 1,052,00. Houve uma leve queda de margem aqui de 4,8% para 4,6%. Porém, sempre importante monitorar queda de margem também. Números excelentes, números muito bons. A empresa vem expandindo, vem crescendo, entregando ótimos resultados. Apenas aí sempre olhe nos indicadores, né? Para a gente garantir aí que as ações estão crescendo de forma sustentável. Não estão virando bolha, né? Porém, estão muito bons aqui. Os números pedem um pouquinho elevado aí. Porém, os números estão bons, né? Bom, é isso que eu tenho prazer em relação ao Grupo Matheus. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.